vou colocar aqui a beterraba que é o que me vai dar a corzinha que eu quero para as minhas panquecas e eu vou triturá-las bem com o leite já triturei a beterraba com o leite e já obtive aquela corzinha que eu queria a minha refeição vai ser toda nestes tons e sem corantes, só coisas naturais esta beterraba é aquela beterraba cozida que vocês compram em vácuo no supermercado agora vou pôr os dois ovos inteiros e mexer agora vou acabar de deitar a farinha e acabar de mexer como isto são umas panquecas salgadas eu tenho aqui sal e pimenta já ratifiquei os temperos isso é muito importante daí tem um bocadinho mais de sal e agora vou fazer as panquecas aqui nesta sertãzinha pequena que comprei custou R$2,45 é muito fofinha, não é? e vão ficar umas panquecas muito, muito bonitas vou começar então vamos ver a mais que eu vou utilizar esta e agora esperar que ela comece a fazer bolinhas quando ela começar a fazer bolinhas é só virá-la para a parte principal vou fazer uma esparguete com camarão super simples e rápida de fazer queria sim esta esparguete mais escura para ser um pouco especial esta esparguete tem esta cor devido à tinta de choco e esta foi seca lentamente é uma esparguete assim da Itália e mesmo muito boa e o molho vai ser com vinho tinto e mascarpone vou começar a cozer ali no fogão atrás a esparguete e enquanto a esparguete coze eu faço aqui no estante o molho e os camarões porque é super, super rápido e os camarões já sabem que me devem se deixar cozer muito enquanto a massa está ali a fazer que demora mais ou menos 10 a 11 minutos eu vou tratar aqui dos nossos camarões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vão ficar aqui e os outros vou cortá-los fininhos cortá-los assim não precisa ser muito fino só se vocês tiverem camarões com cabeça melhor é que mais sabor deixam no molho eu por acaso não tenho aqui é muito difícil encontrar camarões com cabeça aqui os camarões normalmente vêm assim só se vocês tivessem um bocadinho de bacon porque eu deitar agora aqui para lhe dar um bocadinho mais de sabor eu vou aquecer aqui o azeite para deitar os camarões primeiro vou deitar os que estão inteiros lá está se eu tivesse as cascas deitava as cascas agora aqui que era para elas limitarem todo o seu sabor ficava como uma espécie de um caldo de marisco e outra coisa que também não encontram aqui é esses caldos de marisco em pó aqui não existem nunca vi a vender aqui vou deitar o camarão vou baixar um pouco aqui na venda vou deitar também o alho agora vou deitar o vinho meia copinho de vinho tinto e agora eu quero que o vinho comece a evaporar não quero ter álcool aqui o álcool vai todo ser evaporado vou ter ido ao mascarpone e olhem olhem a cor está da cor da minha aqui do meu marcador olhem a cor está quase da cor disto o vinho vai dar o sabor e o mascarpone dá-lhe a cremosidade não se preocupem com a falta de molho porque a água de cozer a massa vem ainda aqui para dentro não vai ficar sem molho vai ficar com bastante molho e a massa está cozida vou verificar eu agora vou acrescentá-la aqui juntamente com os restos do camarão como estão pequeninos vão cozer aqui num instantinho vou colocar aqui dentro a massa pessoal vamos lá vamos lá para o nosso Tchau, tchau. Enquanto a massa vai cozendo, eu vou fazendo aqui a calda que vai por cima do bolo, que é para depois arrumar aqui a mesa e começar a pôr aqui a mesa, que eu vou pôr aqui a minha mesa bonita. E pronto, tenho aqui então o açúcar em pó, eu vou coar porque ele está um bocado, eu abrirá-lo porque ele está um bocado, mas pronto está, 15 milímetros, pronto. E agora, mexem. Se quiserem também deitar, podem deitar água de rosas ou um licor. E este, não sei se vocês conhecem, este fruto, não é, romã? É assim, é um fruto, há umas mais doces, há umas mais azedas, mas normalmente não é um fruto assim, muito doce. E contrabalança bem, fica bem também saladas. Já fiz agora a mesa, já pus a mesa. Tenho aqui as panquecas de beterraba, tenho ali um patêzinho para lhe pôr, um patê de cavala, delicioso. Mas vocês também podem usar queijo filadélfia, um bocadinho de salsa por cima, ou o que vocês quiserem, de cremoso, fica bom nestas panquecas salgadas. Tenho ali então a massa de cogumelos, com molho de mascarpone e vinho tinto, ficou assim, deliciosa. Só que eu acho que ficava mais bonito uma massa branca. Eu comprei esta preta para ser diferente, mas nesta panelinha ficava melhor uma branca, dava um efeito mais giro. Depois tenho aqui o bolo, que é um simples pão de ló com uma calda de romã. E depois por cima, era para pôr um pistacho, mas achei que assim com o romã ficava mais giro. E depois fiz um arranjo simples ali no meio, com aquelas velas flutuantes. Tinha aquelas flores que já estavam assim a ficar um bocadinho estragadas, então coloquei-as assim ali na água e achei que ficou muito giro. Depois estive a ver uns tutoriais na internet, no Youtube, de como dobrar os guardanapos num coração. Ficaram assim mais ou menos, foram assim feitos à pressa. E pronto, este caminho de mesa já o tinha há muito tempo. E aqui está a minha sugestão de menu para o dia dos namorados. Espero que gostem. E aqui está a minha sugestão.